Fala prevencionista, tudo bem? Estou aqui, você pode ver, normalmente não é onde eu gravo, estou em Aracaju, Sergipe, vim aqui para ministrar um treinamento de PPRA, então sábado e domingo aqui o bicho pegou, nós passamos dois dias estudando PPRA, foi sensacional, o pessoal gostou bastante e uma colega me fez uma pergunta que eu fiquei de responder já tem algum tempo e que hoje deu certo de eu responder a pergunta dela, ela falou, né, estou, quem está obrigado a ter, a enviar as informações do E-Social? E aí eu já sabia a resposta, mas é claro, nunca é demais a gente estudar. Encontrei aqui no próprio manual, próprio manual do E-Social, que você encontra lá no site oficial do E-Social, logo no item 2 do manual ele diz o seguinte, quem está obrigado ao E-Social? Todo aquele que contratar prestador de serviço, sendo esse prestador de serviço pessoa física ou jurídica e que possua alguma obrigação trabalhista, previdenciária ou tributária em função dessa relação jurídica. Então todo esse que contratar alguém, seja um empregado, pessoa física ou pessoa jurídica e que essa contratação e gerar alguma obrigação trabalhista, previdenciária ou tributária, está obrigado a enviar as informações ao E-Social. Se você quiser ver mais, você pode baixar o manual lá no site do E-Social. Vou deixar o link na descrição. Então quem está obrigado ao E-Social? Vamos colocar que uma pessoa é meia, microempreendedor individual, não tem empregado. Está obrigado ao E-Social? Não. Afinal, não houve contratação, não houve obrigações trabalhistas e previdenciárias advindos de uma contratação de pessoa física ou de pessoa jurídica. O E-Social está vindo aí. Então, meu amigo, minha amiga, se prepare. E se você quiser entender a parte de segurança relacionada ao E-Social, você pode baixar o manual do E-Social ou você pode ainda fazer parte dos nossos cursos de PPRA. Curso de PPRA presencial, como esse que aconteceu aqui ontem e anteontem em Aracaju, Sergipe, ou ainda, e que vai acontecendo esse mesmo curso em vários lugares, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, Piauí, Caruaru, Salvador, ou você pode ainda fazer o nosso curso de PPRA online e a gente explica, porque o E-Social na verdade não muda nada, mas você vai ter que enviar algumas informações de segurança, inclusive informações que dizem respeito aos riscos no ambiente de trabalho. E é isso que a gente explica lá no curso. Se você quiser fazer parte, você pode se inscrever. Vou deixar o link na descrição também e no primeiro comentário logo abaixo desse vídeo. Então, está aí respondido, né? Você só precisa enviar os dados para o E-Social se você contratar alguém para trabalhar para você, sendo pessoa física ou sendo pessoa jurídica, que gere alguma obrigação trabalhista, previdenciária ou tributária. Que Deus nos abençoe e a gente se vê. E tchau! 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 Tchau.